Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como ganhar 100 reais. Primeiramente, vai no aplicativo vizinho, vai procurar aqui ó, por cara de negócios, cashs de negócio, eu mostrei aqui pra vocês mesmo, vai pro cara... ... daqui pra vocês ó, 22.296 reais e 22 centavos, é o exato valor que eu tenho disponível agora na minha conta dessa plataforma, vou tá atualizando aqui pra te mostrar que é um valor real, meu nome tá aparecendo aí pra você, e você deve tá se perguntando agora como é que eu consegui fazer mais de 22 mil reais nessa plataforma aqui, sem ser com o aplicativo que eu vou te mostrar neste vídeo. Nesse vídeo eu vou te dar dinheiro e você vai bugar na internet, se prepara! Tchau!